Beleza, estamos de volta. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Michele. Boa noite, Chicão. Boa noite, Michele. Prazer. E aí, como tá o seu coração? O coração tá na boca hoje. Tá na boca, tá na boca, Celso. Hoje eu tô nervoso, tô tremendo de nervoso. Eu sei que eu faço mais, tomo água, faço alguma coisa. E não é por acaso, porque assim como o Chico, a imensa maioria de corinthianos está realmente ansiosa. Por quê? Porque é uma decisão. Tem todas as características de uma decisão de campeonato. E logo em fevereiro, né? Pois é. E logo em fevereiro, comecinho do ano. Porque o Corinthians joga hoje o ano. Na Libertadores. O ano, exatamente. Você perdeu hoje. Joga o ano na temporada. É, joga o ano. Pro clube, isso representa deixar de ganhar dinheiro. É pré-Libertadores, Celso. Quase de 30 milhões. Não, isso é Libertadores. É nada, é a pré. Só que pro Corinthians é uma decisão. E se passar por essa, já tem uma outra decisão na semana que vem. Não tem importância, mas tem que passar por essa. É, tem que passar por essa. Bom, é o seguinte, corintiano não dorme de um jeito ou de outro, não é isso, doutor José Luiz Paisani, meu médico? Que ele também é corintiano como você, Chicão. Coitado. E tá, ele falou que de um jeito ou de outro ele não dorme hoje, porque ele tá passando mal. Ou ele vai ficar muito feliz, ou ele já tá muito ansioso. A médica é bom, que se vai passando mal, passa remédio pra ele mesmo. Já sabe o que tomar. Bom, nossa enquete é bem óbvia. É bem óbvia pra você que tá em casa. Eu quero saber da nossa dupla de comentaristas maravilhosos que eu amo tanto, e também de você que tá do outro lado da telinha, que eu amo tanto também, o Corinthians vai conseguir a classificação hoje? Sim ou não? Assim. Sim ou não? Gazetaesportiva.com, você vota na enquete. Você participa pela hashtag Gazeta Esportiva no Twitter. Seu comentário aparece ao vivo aqui no programa, porque o nosso programa é um programa democrático. E no WhatsApp, ô doutor Zé Luiz, manda um vídeo pra mim falando se você acha ou não, e você também que tá nos assistindo, vídeo de até 10 segundos, se você acha ou não que o Corinthians passa hoje na Libertadores. Qual o placar desse jogo, hein? 2x1 Corinthians não dá, né Celso? Não, 2x1... Não pode. É Guarani, é tchau. É tchau. Ah, eu não vou falar placar. Ah, eu sinceramente, eu acho que o Corinthians tem mais time, tem mais qualidade, joga em casa, com apoio da torcida. Eu tô... Putz, tu acha que vai ser 2x1 Corinthians? Não, eu acho que dá 2x0. Se é pra colocar um placar, se fosse jogar lá no bolão, eu colocaria 2x0. E aí, Chicão? Olha, eu acho que vai ser um jogo de marcação, não vai sobrar muito espaço no meio campo, mas é um jogo em que você tem que ter raça, né, muita raça, colocar o coração na bico da chuteira... E cabeça fria. E muita inteligência. Eu não digo nem cabeça fria, mas inteligência. Porque você pode estar de cabeça quente, mas você pode usar a sua inteligência, né? Então eu acho que o Corinthians tem que jogar assim. E acho que passa. Passa apertado, talvez passe nos pênaltis. 1x0, pênaltis, Cássio, passa. Mas passa. O Corinthians passa. Vai, Corinthians! É, vai dar Corinthians. Porque no blog eu botei 1x0, vai pros pênaltis, Cássio salva. Então assim, eu não sei. E agora você vai com o palpite de 2x1? Ai, não quero nunca pensar nada contra o Corinthians. É, a Michelle é meio bruxa nesse negócio de... É, mas vai dar Corinthians, vai dar Corinthians. Vamos lá, nação, vamos torcer. Vamos agora pro palco desse confronto, a Arena de Taquera, onde o repórter Jonas Campos já tá posicionado pra acompanhar todas as emoções desse duelo. Cadê o Jonas? Boa noite, Jonas. Fala, Michelle. Muito boa noite a você, ao Celso Cardoso, Chico Lang. Calma, Chicão. Tem pouco mais de três horas ainda pro jogo. É duelo decisivo, vale o semestre, vale o ano pra esse Corinthians que tenta avançar na Libertadores contra o Guarani do Paraguai. Perdeu lá em Assunção por 1x0. Hoje precisa vencer por dois ou mais gols de diferença pra avançar de maneira direta a terceira fase da Copa Libertadores da América. 1x0 leva a decisão para os pênaltis e qualquer empate classifica a equipe do Guarani do Paraguai. Clima aqui tranquilo ainda, público chegando bem devagarzinho, estacionamento ainda tranquilo. A chuva deu uma trégua agora aqui na região de Itaquera. Hoje nós num posicionamento aqui um pouco diferente aqui na Arena por uma questão de contrato, né? A Comebol, para as emissoras que não detêm os direitos de transmissão da Copa Libertadores da América, permite apenas algumas imagens, alguns pontos de circulação aqui na Arena para as entradas ao vivo. Enfim, normalmente a gente entra da sala de imprensa mostrando o campo. Na Libertadores é um pouquinho diferente, mas o Gazeta Esportiva não fica atrás na informação, atrás no quesito informação. E na minha próxima entrada, inclusive, para quem estiver aqui na região, estaremos ali na Rádio Auleste recebendo a torcida corintiana. Quem quiser participar do Gazeta Esportiva, eu, Giovanni de Cássia, Rafa Santos, o nosso motorista Jeromel, estaremos aqui, o Jefferson Jeromel, para receber a torcida corintiana que vier aqui para Itaquera. Já são mais de 38 mil ingressos vendidos de maneira antecipada. E muita emoção para esse jogo. O Corinthians tentando quebrar vários tabus contra essa pedra no sapato, que é o Guarani do Paraguai. Michelle, daqui a pouquinho eu volto com todas essas informações, possível escalação do Corinthians. Daqui a pouco a gente bate uma bola, esquentando o clima para esse duelo decisivo que vale o semestre. Vale o ano para o Coringão, Michelle. É isso aí, é o ano do Coringão na ponta da chuteira. Jonas, adorei esse lugar que vocês estão, esse super take, porque é programa raiz, já está mostrando ali o estacionamento, o clima está chovendo ou não, tudo estádio pintado com o Coringão, maravilhoso. Bom, é hoje, hein? É hoje. É hoje. Ontem, nós já tivemos a primeira equipe brasileira classificada para a terceira fase da Copa Libertadores. Nada de zebra no confronto entre Inter e Universidade do Chile. Que golaço ainda o Marcos Guilherme, e o primeiro depois num erro de saída de bola do Universidade do Chile. Busquila. Pois é, veja só, Chico, o Inter passou ontem pelo que o Corinthians vai passar hoje. Ah, sim. E o Inter fez a lição de casa. Fez a lição de casa, classificou, tentou Lima pela frente, que é um adversário também, um tanto quanto indigesto, mas o Inter segue como favorito. Mas aí entra a qualidade do adversário, né? O adversário ontem era muito fraco. E o Inter, sem jogar um grande futebol, conseguiu fazer o resultado que precisava fazer. Quer dizer, é diferente, né? O Corinthians hoje não. O Corinthians hoje pega um adversário que tem um tabu contra o Corinthians. Quer dizer, é um absurdo. O Guarani do Paraguai tem um tabu contra o Corinthians. É, não dá pra se conformar com isso, mas é a verdade. É coisa do futebol. Só existe um adversário do Corinthians na história da Libertadores que o Corinthians perdeu todos os jogos. River. River Plate. Agora o Guarani também. Agora o Guarani também. Até hoje, porque hoje isso acaba. A gente merece isso. Não, não merece. Não merece isso. O negócio é vencer e passar, né? Porque depois acontecem aquelas coisas de Corinthians. Vence, mas não passa. E essa é a dureza do Corinthians, né? Porque o Corinthians só passou em mata-mata na Libertadores depois de ter perdido o primeiro jogo. Uma única vez. Uma única vez. Em 2000. Só passou em mata-mata depois de ter perdido o primeiro jogo. Uma vez. Quando perdeu o primeiro jogo, dentro das outras, todas as vezes o Corinthians foi eliminado. Foi eliminado pelo Bocageunio, foi eliminado pelo Colo Colo. O Vampeta tava nessa de 2000? Tava. Então, é isso. Temos que ter ele. Vampeta aqui, este iluminado, este homem predestinado. Vamos chamar o Alexandre Silvestre, que tá com um convidado pra lá de especial. Silva, você tá bem acompanhado por aí, né? Muito, Michelle. Um beijo pra você, pra todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. E aí, velho Vampeta. Tamo junto. Boa noite. Um gambazão e um bambizinho. E a nossa equipe é toda São Paulina. Juninho, motorista tricolor. Bruno Ramos, São Paulino. Urã de Campos, São Paulino. E hoje vai dar Corinthians, Vampeta? Rapidinho. Vai dar Corinthians e... 2 a 1. E o gambá aqui vale por todos os São Paulinos. Muito bom, Vampeta. Estamos à sua disposição, Michelle. Viemos ao encontro do velho Vamp. Muito bom ter o Vampeta aqui com a gente no Gazeta Esportiva. Direto do Tato Apesa, na leste de São Paulo. Depois o Vampeta vai pro jogo. Já é pra gente falar agora com o Vampeta, diretor? Sim, vamos aproveitar. Vamos lá, vamos aproveitar. Então, Celsinho, por gentileza. Meu querido Vamp, antes de mais nada, um grande abraço pra você. Silvestre deixa boas lembranças que eu sei no mundo da bola. Eu tava presente, sou testemunha. Você tem toda a razão do mundo. Mas vamos lá. A última vez que o Corinthians virou um placar na Libertadores, depois de ter perdido o primeiro jogo, você jogava, rapaz. Isso em 2000. Foi pra 20 anos. Foi contra o Palmeiras, né? No primeiro jogo, se eu não me engano, a gente tomou 2 a 0. Não, teve uma semifinal com o Palmeiras que a gente tomou 2 a 0. No segundo jogo, ganhamos de 2 a 0 e foi pros pênaltis. Mas no jogo mesmo, eu acho que, se eu não me engano, foi contra o Rosário Central, né? Isso, 2000, Rosário Central. Perderam lá por 3 a 2, ganharam aqui por 3 a 2 e nos pênaltis se classificou. Foi a última vez que o Corinthians avançou depois de ter perdido o primeiro jogo. É, foi a última vez que vocês devem lembrar que tinha o Pise, lembra do Pise que jogava no Barcelona? Sim, sim. E aí, nos pênaltis, o Dida pegou tudo. Mas, assim, a situação do Corinthians hoje é uma situação até melhor, porque a gente pegou um time argentino de tradição, que é o Rosário Central. Não dizendo que o guarda do Paraguai não tenha tradição, tanto que em 3 confrontos com o Corinthians ganhou os 3 jogos. Mas é um prejuízo muito grande. O Corinthians cai de fora hoje da Libertadores. Não chegar à fase principal é um prejuízo, só na data de hoje, de 27 milhões, se não conseguir seu objetivo hoje à noite. Vopeta, é o Chico. Queria saber de você o seguinte. O que você acha que o Corinthians tem que fazer hoje para vencer o jogo? Que é o que todo mundo está perguntando, né? O que o Corinthians tem que fazer hoje para vencer a partida? É isso aí. Boa noite. Boa noite, Chico. Só nós dois aqui, os corintianos mesmo, estamos confiantes, né? Eu já mexi os pauzinhos, já fui nos orixás, está tudo certo. É pressionar, Chico. O estádio vai estar lotado, está uma tarde, assim, uma tarde chuva, assim, aquela garoa mesmo de São Paulo, depois das fortes pancadas de chuva, o gramado vai estar molhado. É pressionar, não deixar o Guarani do Paraguai sair jogando. Isso, o Thiago Nunes, ele tem uma virtude que o time deles, no começo do jogo, sempre pressiona. Por mais que todo mundo fala que o Corinthians não jogou aquela bola redonda no jogo de ida, a gente lembra que o Bozzelli meteu uma bola na trave, o Everaldo teve uma chance de fazer o gol, o Mattson saiu na cara do gol. Depois que o Guarani fez o gol, eles fizeram o gol, se retraíram. Então, é o seguinte, para um clube que tem uma folha de pagamento de 12, 13 milhões, quase 15 milhões, essa hora que você vê se o jogador faz a diferença pelo salário que ganha, isso tem que contar muito, principalmente para o Corinthians, o clube que é, a força que é, clube que ganhou Libertadores e Victor, né? Então, tem que chegar e botar, essa mente quer dizer assim, não, é um jogo de risco, nada, essa hora a camisa e os atletas têm que fazer a diferença. Ô, Vapeta, a gente vai confirmar com o Jonas ainda a escalação, o que está rolando nos bastidores, mas já surgiu aí, já tem gente falando que o Thiago Nunes pode surpreender colocando Pedrinho e o Vagnelov no time titular, o que seria, de repente, algo diferente do que ele fez durante toda a temporada. Se se confirmar Pedrinho no meio, ao lado do Luluan e o Vagnelov na frente com o Bozzelli, o que você acha dessa formação, que é diferente daquilo que ele tem feito com o Everaldo e o Janderson pelos lados. Ó, eu prefiro essa formação com o Vagnelov e o Bozzelli, porque, ó, jogo decisivo, você tem que ter cara que faça gol. E o Bozzelli tem o seu histórico, o Vagnelov também, dentro de casa, com a torcida, aquela bola que passa dentro da área, tem que botar pra dentro. Pra mim, o Vagnelov é titular, abstenor desse time do Corinthians. O Bozzelli vive um grande momento, começou a temporada muito bem. em relação ao ano passado. Eu sairia com os dois na frente mesmo, cravado assim, até o Vagnelov fazendo o segundo atacante. Não na beirada. Não o Vagnelov jogando de ponta direita ou de ponta esquerda. O Bozzelli na frente como o primeiro atacante. E o Vagnelov atrás do Bozzelli, ali perto da área. Não longe da área. Ô, Vampetta, e a função do Luan hoje? Qual a importância que tem esse cara, que eu considero um ótimo jogador, uma grande contratação do Corinthians, mas que ainda não conseguiu reeditar todo aquele futebol que ele apresentou no Grêmio? Primeiro que o Luan tem 40 dias no Corinthians. Não chega nem a dois meses de Corinthians. Não tem nem 50 dias no Corinthians. O Luan, ele foi contratado pra esse tipo de jogo. Fazer a diferença hoje. Porque o Luan não foi contratado pra dar título de Mato Paulista, né? Porque tem que fazer, tem que fazer a diferença no jogo de hoje. Contar muito com o Luan, usar bola parada, todos é difícil. E eu acredito que o Luan vai jogar muito hoje também, porque há dois, três anos atrás foi o melhor jogador da América, campeão com o Grêmio, e foi contratado pra fazer a diferença. Muito bom, Vampetta. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, eu sei que você tem que ir pro estádio, mas daqui a pouquinho você volta com a gente, e a galera de casa, fica ligadinha, porque o Vampetta volta daqui a pouquinho, junto com o Alexandre Silvestre, pra bater um papo com a gente e falar mais sobre esse jogo, expectativa desse jogo aqui no Gazeta Esportiva. Combinado? Bom, mais dois jogos movimentaram a Copa Libertadores na noite desta terça. Vamos aos gols. E o Tolima passou, hein? O Tolima passou, vai ser adversário internacional. Não, não, mas não cruza o caminho do Corinthians. O caminho do Corinthians é Serro Largo-Palestino. É Serro Largo-Palestino. Putz, eu não sei o que é pior. Na pré-Libertadores, né? É, é a terceira fase. É, terceira fase. Serro Largo-Palestino. Que é a fase pré-grupos. É verdade. Olha, terça-feira também teve bola rolando pela Copa Sul-Americana e o Goiás começou mal na competição. Beleza, comenta. Não, o Goiás vai jogar em casa, tem tudo pra reverter. Vai reverter, né? Essa derrota. É, concordo com o seu. Sou de América, é brincadeira. É que eu falo pra vocês, esses times a gente não conhece, né? Então a gente vai pelo nome e acaba quebrando a cara. Se iludindo, né? E acaba se iludindo que não, o Goiás vai ganhar. Sol de América, o que é Sol de América? Mas, na verdade, é um bom time, pelo menos ganhou de 1 a 0. Bom, tem recadinho de WhatsApp da galera? Boa noite, Michele e Céus Cardoso. Já bota? E aí, Chicão, é hoje. 7 a 0 pro Corinthians, placar Chico Languiano. E fora os ameaços, Eduardo Sorocaba. Valeu! Boa noite, Michele. Boa noite, Chico. Aqui quem fala é o Paulo, do Campo Limpo. O Coringão vai passar com toda certeza. Vai, Corinthians! Ótimo, amém! Isso aí. Agora a gente volta lá pra casa do Vampeta pra saber como que tá a expectativa dele pra esse jogo. Vampeta, como que tá o seu coração? Sei que você vai trabalhar essa noite. Então, como que fica, né? Você como ex-jogador, você como torcedor do Corinthians, também comentário esportivo. O que que você tá sentindo do clima desta noite de quarta-feira? Michele, sabe de onde eu acabei de chegar, Michele? Eu tava lá, a famosa Moca, nossa querida Moca lá. O Aldax jogou agora pela A2 contra a Juve. Perdeu de 2 a 0 pela Série A2, né? Tomou 2 a 0, quer dizer, já tive já uma tristeza agora à tarde. À noite, com certeza, eu não voltei, né? Espero que o Corinthians passe, porque eu fico imaginando assim, não só o prejuízo pro clube, fora as rosações, porque a gente vai ver já o São Paulo já garantido, Palmeiras já garantido, Santos, né? Só falta o Corinthians. Mas tem que descer a força, tem que ir de todo jeito. O Inter ontem fez a diferença contra o adversário muito mais difícil, né? Que é um time chileno. E hoje o Corinthians tem que fazer a sua parte, porque já vai jogar até sabendo com quem vai enfrentar, se é o Serro, o Lago ou o Palestino, né? No Chile. E aí quem passar dessa próxima fase, entra no grupo do Palmeiras. Agora, Van Petra, o lado emocional. Libertadores. O Flávio brinca muito que o Corinthians não combina com o Libertadores e tal. Mas esse contexto todo psicológico influencia o jogador dentro do campo? Você que já esteve lá dentro. Primeiro que o cara tem que saber que no final de semana jogou contra o Inter de Limeira, perdeu, né? Poupou sete jogadores. Então, esses sete estão fresquinhos pra jogar. O Thiago Nunes tem até mais uma opção a mais que o Pedrinho voltou da seleção. Eu sei que os atletas estão agora concentrados, daqui a pouco estão indo pro estádio. Sabe da importância que representa esse jogo, a torcida, sabendo que seus rivais estão direto na Libertadores. O que a gente fica de fora é um prejuízo imenso pela folha de pagamento. Por tudo. É por tudo. Você ser eliminado numa fase de grupo pelo Boca, um River, um Grêmio, um Flamengo, que são clubes da América hoje, que tem poder aquisitivo, Palmeiras, mas não desmerecendo a equipe do Guarani, que também tem seus objetivos, tem seus sonhos, mas tem que fazer a diferença. O Corinthians, que é campeão e víctima da Libertadores, bicampeão mundial, campeão brasileiro, é um gigante da América. E é nessa hora que a gente vê se os jogadores fazem a diferença. E a gente tem visto, viu, Vampeta, com o Thiago Nunes, esse Corinthians dessa temporada, fazendo os primeiros 15 minutos, 20 minutos, com muita intensidade, com muita força ofensiva. É o caminho também para, de repente, conseguir um gol logo de cara, porque é o gol que vai tirar o peso das costas, né? É, Celso, você vê que 1x0, olha bem a vantagem, como é que é de você não ter feito o primeiro jogo bem, né? Você vê que o Inter fez, veio de um 0x0 de lá do Chile, uma vitória simples, levava o Inter à próxima fase, e o Inter ganhou de 2x0. O Corinthians vem com 1x0, aonde uma vitória do Corinthians cipa de 1x0 leva aos pênaltis, o Corinthians com 2x0 ainda, corre, fica até o último minuto com aquele risco que um gol fora de casa... Esse é o grande dilema, que você está ganhando 2x0, jogando pra caramba, toma um golzinho, toma um gol de 48, 49, corre risco. Então é o seguinte, é procurar pressionar, que nem o Thiago Nunes fez, e vem fazendo isso, pressiona, para conseguir logo o primeiro gol, que aí o primeiro gol te leva aos pênaltis, mas você tem que buscar o segundo, e eu acredito, eu estou muito confiante que o Corinthians vai meter uns... Eu vou fazer, não para cada Chico Lange, mas 4x1! 4x1! Boa, boa, boa! O Vampetta, me diga uma coisa, hoje o capitão do Corinthians é o Fagner, se você fosse o capitão do Corinthians hoje, o que você falaria para a rapaziada antes de entrar em campo? É a preleção do Vampetta, agora no Gazeta Esportiva, vai Vamp, para encerrar sua participação aqui. É... A preleção é boa, Chico, boa pergunta, Chico. Você tem jogadores líderes ali, né? Quem vai usar a faixa, de repente, pode ser o Cássio, o Fagner, mas você tem ali o Gil, o Messi tem o Gil, tem o Luan também, que pode ser cobrado, porque já foi campeão da América, já sabe o que é isso, você tem o Wagner Love, que é rodado, o Bozzelli passa uma liderança, tem o Cássio, tem jogadores ali que... O Cantillo me parece um cara muito centrado, que joga bem, agora eu como capitão, ia reunir o grupo, agora não é esse negócio, você conversa na pré-eleção, você conversa antes de entrar em campo no vestiário, e a hora que vai começar o jogo, todo mundo se reúne no campo e dá aquele abraço, já tem que entrar sabendo o que tem que fazer. Gente, é um jogo que os nossos rivais já estão direto na Libertadores, é um jogo que importa muito para o clube financeiramente, até para o salário dos atletas, né? Tem bicho, tem premiação, tem tudo, posicionário, então não vamos deixar os caras respirar, que a torcida joga junto, a gente sabe que a torcida do Corinthians não vai, é pressão a todo momento, então não deixa respirar, esse negócio de deixar a zagueira sair jogando, é pressão a todo momento. Boa, Vampeta, muito obrigada, meu querido, bom trabalho para você hoje à noite, boa sorte, muito obrigada, Alexandre Silvestre, um beijão, Vamp! Um beijão e queria falar para o Cláudio Vado que o time internacional, bicampeão do mundo, campeão, campeão invicto da Libertadores, vai fazer sua parte hoje em Itaquera. Vampeta vai dar Corinthians, cara, meu palpite, Corinthians ganha o jogo, vai ser 2x1, vai ser 2x1, 2x1 para o Corinthians. Ô Chico, já começamos hoje a desolva, 4x1, 4x1 contra o Guarani e sábado, ó, já sabe onde vai ser, lá no Morubi, hein? Lá no Morubi para não machucar muito, mas era o campeão de Diniz, ex-treinador do Valdax. É isso aí, boa. Boa, obrigada, Vamp, beijão para você, beijão Alexandre Silvestre. Meu, Alexandre Silvestre, você como chefe de reportagem, você devia chamar a atenção dele. Beijão a todos. Beijo, beijo, beijo. Ele fica... Fica cornetando. Cornetando o nosso entrevistado. Fica secando, pois é, isso é desagradável, extremamente desagradável. Alexandre Silvestre, depois a gente vai conversar aqui, tá bom? Fazer ele vestir a camisa do Corinthians. Vai vestir, né? É. Eu quero ver a cara dele. Você sabe que o Celso Cardoso é bravo. Não, você já viu, o Celso Cardoso... É uma fera, é só uma fera. É só cara de mozinho, né? É só conversar, você vai ver. O Celso Cardoso é uma fera. Nem tanto. Olha, vamos lá. Cuidado. Giro de notícias. Vem com a gente. Começamos, começamos com um tema que foi abordado ontem aqui no Gazeta Esportiva. Paulo Autori é um novo técnico do Botafogo. Olha só, o treinador campeão com o clube em 1995, Celso, você foi em 1995? Isso, em 1995. Chega para ser funcionário com carteira assinada e tudo. Contrato firmado com base na CLT e, portanto, sem previsão para o término do vínculo dele com o novo empregador. A proposta apresentada pela diretoria botafoguense é que Autori passe ao cargo de coordenador técnico quando for concretizada a migração para o modelo clube-empresa. A apresentação do novo comandante botafoguense será amanhã no Engenho. Legal, né? Me parece que é uma tendência, né? O Fernandes Nisse também, pelo que me consta... Mas então o salário é menor. Tem, não necessariamente. Tem um contrato também pela CLT com o São Paulo. Porque, por exemplo, se o salário na carteira é 100 mil, na carteira, custa para o clube 200 mil. Não, é o que eles fazem. Às vezes o cara prefere... Então, mas o que normalmente que eles fazem, jogador também, que tem contrato pela CLT. Eles têm uma parte pela CLT e um outro contrato como direito de margem. É, então eles botam 2 mil na carteira do atleta e 150, 300 mil. Normalmente é isso que eles fazem. É a parte pela parte jurídica, né? É, o direito de margem, isso faz parte de um outro contrato com pessoa jurídica. Porque o Paulo Altoori é um cara que ele é experimentado, né? Experimentado. Como treinador, já foi campeão de Libertadores, já foi campeão do próprio Botafogo. Conhece muito futebol. Conhece. Conhece muito futebol. Faz tempo, é verdade, que ele não ganha um título importante, mas o interesse dele é cargo executivo. Ser o executivo do clube e o Botafogo vai passar por uma transformação relevante como clube-empresa. Então, eu acho que ele já está de olho nesse cargo. Beleza. Ainda no mercado da bola, parece que está quase tudo certo para o retorno do boliviano Marcelo Moreno ao Cruzeiro. O atacante aceitou a proposta salarial apresentada pelo clube mineiro e agora depende de acertar a rescisão contratual dele com o Xifaz... O quê? Xijazwang Everbright da China. Caspita! Caramba, é que graça. Vai fazer exame de coronavírus dele. Eu achei que o chileno... Sabe quando você bate assim, que não sabe o que está escrevendo? Não, é o... Xijazwang. No tipo... Um time da China lá, que ninguém sabe. X... Xijazwang. Não é isso, Celso. Xijazwang. Everbright. Xijazwang. Everbright da China. Essa seria a terceira passagem do Moreno pela toca da raposa. Vai dar certo? É bom, jogador? Vai dar certo. Série A2. Não é para a Série A2, não. Para a Série B, né? Para a Série B, tá bom. Tudo de bom. O esporte de Recife anunciou a contratação do meia argentino Jonathan Gomes. O Celso gosta muito dele, porque ele é argentino, tem vínculo com o São Paulo até o meio do ano. O acordo deve ser válido por duas temporadas e prevê que o tricolor paulista fique com 35% dos direitos econômicos do atleta. No entanto, os salários dele serão pagos integralmente pela equipe pernambucana, o que vai representar um bom alívio aí de um milhão e meio de reais para os combalidos cofres são paulinos. Qualquer economia que o São Paulo fizer agora, tá valendo. Nossa, já fez tudo. Essa economia, por exemplo, já paga o salário do Daniel Alves. É. Já fez. Aliás, falando do Daniel Alves, do São Paulo, teve o carro roubado na noite desta terça. Um homem armado teria invadido um estacionamento na região do Alto de Pinheiros, rendido manobrista e levado a Mercedes GLE 400. É assim que fala? Isso. GLE 400 do jogador, avaliada em mais de meio milhão de reais. Ô, carro bonito, hein? Mas esse não é um carro muito visado, né? Estranho. Não é muito visado? Não. Pô, como não é visado? Eu queria um carro destranho, hein? Não, mas é... Não queria não, acho que é muito grande. Acho que eu não vou saber dirigir. Não, o problema é que ele estava no restaurante, né? Ah, ele estava no restaurante? É, no restaurante. Lá no 2-2-2, né? Estava lá comendo à vontade, né? Ué, mas então a culpa é do estacionamento. É, eu acho que a culpa é do estacionamento, mas enfim, vamos ver. Ih, vai dar ponto pra lá. Já estou vendo que essa história está meio mal contada, é isso, Celso? Não sei. Bom, Celso passou. Eu só sei que o carro foi roubado. Só sei que o carro é bonito. É, o carro é bonito. Imagina o IPVA. É, imagina o IPVA. Ficou feio, ficou feio o carro do helado. E outra, eu gosto de carro mecânico. Esse carro deve ser automático. Sim. Só dirige mecânico. Só? Não, estou aprendendo a dirige automático. É mesmo? Olha, Chico, falando em carro, a Federação Internacional de Automobilismo anunciou que vai adiar a etapa da China do Mundial de Fórmula 1 por conta da epidemia de coronavírus no país. É o mínimo, né, gente? A corrida estava prevista para o dia 19 de abril, ainda não tem nova data estipulada, mas a expectativa é que fique para o final da temporada. É melhor nem ir, gente. Sim, a Organização Mundial de Saúde está preocupada com esse coronavírus, com intensidade, com o risco de uma epidemia. Então, qualquer cuidado é pouco. Você tem que tomar cuidado mesmo para evitar que isso se prolifere pelo mundo, enquanto não é uma vacina. A expectativa é uma vacina de até 18 meses. Então, até lá, imagina. Até lá morre todo mundo. Até lá vai ter um prejuízo grande, né? Então, até lá tem que ter muito cuidado. Vem cá, será que aquela moça que a gente falou por telefone, a Milene, veio no voo do Brasil e está lá de quarentena em Goiás? Viu, Fernandinha? Vou apertar para a nossa produção aqui, para ela saber. Isso, porém. Mas também, se estiver de quarentena, será que pode falar no celular? Não, não pode falar. Não pode falar no celular? Não, no celular pode, pode. Ah, então. Só pergunta para ela se ela veio, lembra? Porque ela estava lá. Se pegar vírus pelo celular, imagina aí. Nós estamos roubados, né? Você manda um áudio, vem um áudio. Aí é outro tipo de vírus. Seguinte, é. Então, vamos ligar para a Milene saber se ela veio no voo, porque ela estava lá no epicentro, onde surgiu o coronavírus, né? E estava ilhada, estava ilhada não, estava presa dentro de casa já há 15 dias. A Comebol e a UEFA estão estudando a ideia de retomar a disputa da Copa Intercontinental entre os campeões da Libertadores e da Liga dos Campeões da Europa. Como a FIFA mudou o modelo do Mundial de Clubes, que passará a acontecer a cada quatro anos, a partir de 2021, as confederações europeias e sul-americanas colocaram esse tema em pauta em reunião bilateral realizada hoje na Suíça. E devem amadurecer a proposta nos próximos dias. O que é isso? Não entendi nada. É que assim, a Copa Intercontinental era o que... A cada quatro anos? Não, era todos os anos. Só que ela deixou de existir a partir do momento que a FIFA criou o Mundial de Clubes da FIFA, que não tem muito sentido você ter a Copa Intercontinental... Eu, o Mundial. ...que dava ao campeão a taça simbólica de campeão do mundo. Tá. Então, passou a ter só o Mundial de Clubes da FIFA todos os anos. Como o Mundial vai passar a ser a cada quatro anos... Igual a Copa do Mundo? Isso. Ah, nada a ver. A cada quatro anos, então, pra preencher esse espaço que não tem o Mundial, voltaria a Copa Intercontinental. Mas por que não vai ter mais o Mundial todo ano? Porque a FIFA decidiu substituir a Copa das Confederações pelo Mundial de Clubes da FIFA, seguindo mais ou menos os mesmos vozes da Liga dos Campeões da Europa, com oito participantes europeus, seis participantes sul-americanos de outras confederações do mundo inteiro. É, a questão é a seguinte, pra sul-americano ganhar Mundial... Tem que aproveitar esse ano de 2020. Depois? Porque depois, você vai ter um europeu em cada cabeça de chave. Então, pra você classificar pra fase de quarta e de final, você já vai ter que eliminar um europeu. Nas quartas, outro europeu. Nas semifinais, provavelmente, outro europeu. E na final, um outro europeu. Mas vale a disputa. Eu acho que vale a disputa. Não vale, não vale. Mas as chances são reduzidas. O Corinthians ganhou o último Mundial, 2012. 2012. Então, e tem Mundial todo ano, há oito anos. E o Corinthians ainda não ganhou de novo o Mundial. Não, nenhum outro sul-americano. Nenhum outro. Imagina a cada quatro anos. Aí, vai dar 60 anos, a gente não vai ter Mundial. Nem Corinthians, nem São Paulo, nem Palmeiras, nem ninguém. É, corre-se o risco. Mas nunca se sabe, né? De repente, você pega o Flamengo... Ai, mas não ganhou. É, mas o Flamengo chegou perto. Pode ser que daqui a pouco ele acerte, né? E seja o grande time do Brasil nos próximos anos. Todo mundo. Todo mundo. Olha, na véspera de um novo Fla-Flu pelo Campeonato Carioca, o Fluminense recebeu apenas uma advertência do Tribunal de Justiça Desportiva no Rio de Janeiro pelos gritos de time assassino da sua torcida no clássico contra o Flamengo do último dia 29 de janeiro. O tricolor das Laranjeiras se livrou de uma pena mais dura que poderia chegar, inclusive, à perda de pontos. Mas caso o incidente se repita no duelo de logo mais no Maracanã, a coisa deve ficar feia pelos lados do Fluminense. É, mas isso poderia ser evitado também. Não justifica esse comportamento da torcida do Fluminense, que foi desrespeitosa, foi caluniosa, mas o Flamengo também deixou a desejar em relação a esse acordo com as famílias. É, mas foi cruel, né? Foi cruel. O Flamengo está sendo... O grito de time assassino é cruel, né? Também o Flamengo não matou os meninos. Quando você fala time assassino e tal, os jogadores ali, os jogadores vão se sentir mal. Não foram aqueles jogadores que foram assassinos. É, foi um acidente, né, Michele? Eu acho que tem culpa de gente graúda, não do time. O time que está lá não é o assassino. O Flamengo precisa pagar a família. O clube foi negligente em muitas questões e tanto isso se discute na justiça. Olha, é o seguinte, agora nós vamos direto para a nossa redação de esportes aqui da TV Gazeta com as últimas notícias do site Gazeta Esportiva.com. Boa noite, Letícia. Boa noite, Michele, Celso, Chico e a você que acompanha o Gazeta Esportiva. O coleiro Jean, que era do São Paulo e agora é do Atlético Goianiense, se envolveu em mais um problema. Ele já tinha sido acusado de violência doméstica pela ex-mulher Milena durante férias que a família tinha passado em dezembro nos Estados Unidos e depois disso o casal se separou, as filhas ficaram com a mãe e Milena usou as redes sociais para dizer que Jean não está pagando pensão e que vai lutar pelos direitos das filhas. Os valores da pensão não foram divulgados. Essas e outras informações você confere no site Gazeta Esportiva.com, muito além dos 90 minutos. Linda, Letícia! E armá-la vícios. Isso mesmo. Que linda essa menina. Um beijo, Lelê. Linda e competente. Pois é, essa briga de marido e mulher agora com rede social virou um perigo, né? É, mas agora é pensão, né? Agora é pensão. Pensão, ele que se cuida, né? Da cadeia, né? É, não pagou pensão é cana na certa. Então, não quer coisa que dá cadeia nesse país, sem problema nenhum, sem dúvida nenhuma, é pensão alimentícia, quando você não paga, né? Ainda dá. Se você não pagou, vai para a cadeia e vai mesmo, viu, Mi? Vai mesmo. Seja lá quem for, viu? É. Olha, ontem... Não, não, eu fico só pensando porque foi uma reclamação da pessoa na rede social, mas a gente nunca sabe até que ponto é real, não é real, então eu tenho só o cuidado de não fazer qualquer juízo de valor, porque de repente ele pode ir à justiça e provar que pagou ou que aconteceu alguma coisa. Não, agora ela está fazendo outro tipo de acusação, né? Então, mas é uma acusação, mas que a gente não sabe se realmente condiz com a realidade. Olha, o Vampir está não querendo fazer defesa de ninguém, foi acusado aí, até numa matéria da SBT, beleza mulher, e ele está com tudo documentado, tudo bonitinho. E ele está com tudo certinho, mostrou tudo para nós e vai levar para o juiz, né? Exatamente. E vai dialogar com a mulher para ver se serve. Até por essa conversa com o Vampir todo domingo, eu fico muito pé atrás quando eu ouço qualquer tipo de... Mas o Vampir está muito organizado, ele tem tudo certinho, sabe? Bom, também com tantas vezes mulheres... É, com tantas vezes mulheres, tem que se cuidar. Não, e outra coisa, se isso... Assim, porque tem uma acusação na rede social, mas se isso realmente for verdade, ele vai acabar sendo preso. É. Então, a prisão sim é um fato concreto. Agora, uma acusação, né? Bom, gente, ontem o Palmeiras apresentou um novo atleta para o elenco de 2020. Hoje foi dia de mais novidades para essa temporada. Veja com o José Paes. Demorou, mas aí está ela, palmeirense. Enfim, a grama sintética do Allianz Parque foi totalmente instalada e o Palmeiras agora vai poder de pato jogar em casa esse ano. O antigo gramado natural foi retirado e o novo piso já está bonitinho. Só falta a marcação do campo. A gente precisava ter um gramado compatível com a grandeza da nossa marca, hoje com o tamanho do nosso clube e para ter o objetivo final, que são as conquistas, que são os títulos, enfim, para entregar a satisfação ao nosso torcedor. Esse novo gramado do Allianz é europeu, homologado pela FIFA, dura cerca de 15 anos e tem um sistema bem bacana de memória que mantém os fios sempre na vertical. Em tese, isso faz com que a equipe do Pó Fechou Lucha perca menos jogos por conta de shows e eventos no estádio, já que a grama não sofrerá desgastes. Além disso, a drenagem desse gramado também vale destaque, viu? 53 toneladas de pequenas borrachinhas vão sugar e depois soltar a água acumulada nas camadas inferiores da grama. Toda essa tecnologia de altíssima geração AEP vai ser colocada à prova no próximo domingo, às 4 da tarde, quando o Palmeiras recebe o Mirassol no Allianz Parque. Nós tivemos contato com os atletas, comissão técnica, trabalhamos juntos com o departamento de futebol nesse projeto, até porque isso envolve diretamente a parte esportiva e atendendo bem aos nossos jogadores, nós vamos atender muito bem ao nosso torcedor e esse é o nosso grande objetivo. Nesta quarta-feira, os jogadores do Palmeiras realizaram a primeira atividade aqui no Allianz Parque, já com a nova grama sintética do estádio. E três foram os desfalques por aqui, Marcos Rocha, Ramires e Ivan Gulo, os três machucados. O elenco já tinha trabalhado hoje de manhã na academia de futebol e a atividade no Allianz foi mais um bate-bola mesmo, um reconhecimento do gramado. E aqui, uma informação importante para os palmeirenses, ó, o treino da próxima sexta-feira será aberto para os sócios torcedores no Allianz Parque, tudo para os atletas se acostumarem de vez com o novo gramado. Gramado esse, que eu tenho certeza que vai fazer muita gente achar que a grama do vizinho Palmeiras é a mais verdinha que tem por aí. O gramado não é do Palmeiras, o gramado é do estádio, é do W Torre, né? É do W Torre. Então, o W Torre, inclusive, ele pede para o Palmeiras reservar o dia para usar o gramado. Quer dizer, até isso o W Torre tem domínio. Então, quer dizer que não adianta vir o presidente do Palmeiras a público e falar, não, estamos fazendo um campo para o nosso torcedor, vamos fazer grandes jogos. Na verdade, o campo botou o gramado sintético por causa dos shows. Também por causa dos shows e principalmente por causa dos shows. Mas a questão é que toda vez que tinha um show, o Palmeiras tinha que jogar em outro lugar. O Palmeiras tinha que jogar no Pacaembu, jogar em Ferroviro. Resolvido esse problema. Resolve esse problema. Então, o Palmeiras passa até a sua casa também para o futebol, independentemente dos shows, a não ser que tenha um show num dia de rodada. Mas vem cá, quem pagou o gramado? O Palmeiras ou o W Torre? O W Torre. O W Torre pagou. Administra o estádio. Pô, legal então para o Palmeiras. Sim, o Palmeiras botou o entusão de sair. A questão da grama sintética é que nem todo mundo está habituado a jogar. Por mais que alguns clubes tenham campos de grama sintética para treinamento, o Palmeiras vai ter uma vantagem. Vai ter uma vantagem sobre os demais porque é o campo que ele está acostumado a jogar. Mas também não sei se configura uma vantagem gigantesca. Eu também acho que não é tão vantagem assim, principalmente porque eu escutei o especialista falar que os problemas de contusão podem acontecer. Só pode sim. Torção de tornozeiro, torção de joelho, pode acontecer porque essa grama ela prende É um gramado mais duro, prende mais. Ela prende o pé. Só uma notícia rapidinha que chega direto da nossa redação também, nosso querido editor Fini manda o seguinte, Diego Tardelli está de volta ao Atlético Mineiro. Confira lá, gazetesportiva.com. Realmente o Léo se deu mal no treino de ontem do São Paulo no CT da Barra Funda, hein? O lateral teve uma lesão no tornozeiro esquerdo e vai desfalcar o time por no mínimo seis semanas. Já na atividade de hoje, o técnico Fernando Diniz ganhou dois importantes reforços para a sequência da temporada. Como diz o ditado, os bons filhos a casa tornam. Depois de conquistarem a vaga para as Olimpíadas de Tóquio 2020 com a seleção brasileira Sub-23, Antony e Igor Gomes, enfim, estão de volta ao São Paulo. A dupla, que chegou ontem no Brasil após a disputa do torneio pré-olímpico na Colômbia, treinou normalmente com o elenco nesta quarta-feira e ficará à disposição para o clássico contra o Corinthians sábado no Morumbi. Com os retornos de Antony e Igor Gomes, algumas estrelas do elenco do São Paulo estão ameaçadas, casos de Hernanes, Pablo e também Alexandre Pato. O técnico Fernando Diniz tem mais dois treinamentos para definir a equipe que enfrentará o Corinthians no sábado. Mas, independentemente das peças, uma coisa é certa. O ataque tricolor precisa render mais. Contra o Novo Horizontino, o São Paulo finalizou 26 vezes, mas apenas seis foram no gol. No último domingo, na derrota para o Santo André, o tricolor novamente dominou a partida e criou inúmeras chances, mas também não conseguiu converter. Justamente por isso, não seria surpresa se o São Paulo entrasse em campo sábado no clássico contra o Corinthians com algumas mudanças. Mas, como o Diniz vem fechando os treinamentos à imprensa nesta semana que antecede o clássico, o jeito é aguardar os próximos capítulos. Aguardemos. Domingo tem Vanderlei Luxemburgo no Mesa Redonda, em partir das nove da noite. Acabou a novela Soteudo no Santos, mas com final feliz. O baixinho venezuelano renovou com o Clube da Baixada até 2023 e vai receber um belo aumento de salário. Para anunciar, boa nova equipe das mídias sociais do Peixe divulgou um vídeo bem legal. Dá uma olhadinha. Abertura Soteudo no Santos, mas com final feliz. Não? Não, acho que não dá. Dança, Céu. Vem aqui, Céu. Vem aqui, Céu. Vem aqui, Céu. Vem dançar comigo. Não rola, não rola, não rola, não rola. Não rola. Soteudo. Rapidinho. O que rola foi um belo reforço para o Santos, porque reforço, eu digo, ele estava na iminência da saída. Então, a permanência dele é demais para o Santista. Ele está tão identificado com o Santos, bom de bola. Parabéns ao Santos pela atitude de manter Soteudo no time. E o diretor fala assim, rapidinho, rapidinho, eu acho que é para dançar rapidinho. Não, é o Celso para falar rapidinho. É o Celso para falar rapidinho. Olha, Chicão, mas esse personagem de hoje no CT Repelé foi o goleiro Vladimir, que está de volta ao Santos depois de defender o Havaí por empréstimo em 2019. O jornal O Jogador, inclusive, ganhou uma oportunidade entre os titulares na vitória sobre o Botafogo na última segunda. Fiquei aqui na minha casa, onde eu me sinto à vontade, senti muita saudade de vestir essa camisa, de sentir essa responsabilidade, que é vestir a camisa do Santos. Ter voltado e saído de lá com a vitória, que foi o mais importante. Fiquei muito feliz, muito contente, principalmente pelos meus familiares, sabe, da minha luta, da minha vontade e a satisfação que é vestir essa camisa. Contato, novamente, com o Jonas, que está lá em Itaquera, onde tem a ONU e Drummond, para saber as últimas notícias do Coringão para o duelo de logo mais. Fala, Jonas Campos, como é que está o trânsito aí na radial, que daqui a pouco eu vou embora para a minha casa. Ó, Michelle, dando aqui uma de repórter de trânsito. Nesse momento, radial leste nos dois sentidos, fluindo bem, ó. Estamos saindo bem aqui de repórter de trânsito, mas o interessante da gente mostrar aqui, aquele ponto agora que o Giovanni de Cássia mostra para a gente, junto aqui com o Rafa Santos, é o ponto da entrada dos ônibus das delegações, tanto do Corinthians, quanto do Guarani do Paraguai. Os dois ônibus chegarão aqui na Arena, provavelmente por volta de uma hora e meia antes do início da partida. A bola rola nove e meia da noite, o Corinthians tentando quebrar alguns tabus. Um deles a gente já trouxe aqui no Corinthians, o Vampeto estava lá, que era reverter um mata-mata na Libertadores, aconteceu pela última vez em 2000 contra o Rosário Central. O outro deles é vencer o próprio Guarani do Paraguai, né? Até o momento são três jogos e três derrotas corintianas contra essa equipe paraguaio. E também tem um tabu, que é avançar num mata-mata de Libertadores jogando aqui na Arena. O Corinthians disputou um mata-mata de Libertadores aqui em Itaquera em três ocasiões, perdeu em 2015 nas oitavas para o próprio Guarani do Paraguai, em 2016 também nas oitavas caiu para o Nacional do Uruguai, e em 2018 também nas oitavas caiu para o Colo-Colo do Chile. Escalação da equipe ainda não divulgada, um certo mistério, muita expectativa em torno da presença do Pedrinho, deve iniciar a partida. Dúvida a princípio na lateral esquerda, se joga o Piton ou o Sid Clay, acredito que o Thiago Nunes deva iniciar com o garoto Lucas Piton, que vem numa boa sequência, o Sid Clay ainda recuperando o ritmo de jogo e a melhor forma física. E fica a dúvida se naquele trio de meio-campistas mais à frente, mais ofensivo, jogará Pedrinho, Luan e na esquerda Everaldo ou Janderson. Essa é uma outra dúvida e alguns até colocando a possibilidade, uma presença, quem sabe, do Wagner Love. Eu particularmente acho difícil, o Thiago não vem trabalhando com essa formação, mudaria um pouco o jeito da equipe jogar, mas acredito que a dúvida fique entre Everaldo e Janderson. E olha só a galera que está aqui já, Michele. Olha a galera aqui, ó. Bombeira do T-Mundial! Porra! Tem até aqui, ó. Esse aqui é fã do Chico Lang, né? Fã demais, Chico Lang. Um prazer pra ti, cara, um prazer. É um enorme prazer falar contigo, tá bom? Um abraço. Tamo junto, 3x0, 3x0 pra nós. Qual que é o placar do Chico Languiano? 3x0, gol de Luan, Pedrinho e... Ih, travou. Chico Lang, sou sua fã, adoro seus comentários. Esse aqui falou que vai ser quanto? 7x0 hoje. 7x0? 3x0 e 4x0 do Pedrinho. 4x0 do Pedrinho, então o Pedrinho começa, né? Ó, o provável Corinthians, então... Não sei se a galera... Ó, vocês aprovam esse time aqui, ó. Cássio no gol, Fagner na direita, Pedro Henrique, Gil na esquerda. Piton ou Sid Clay? Piton, Piton, Piton. Lucas Piton ganhou a posição pela voz da torcida aqui na lateral esquerda. Meio campo, Camacho e o Cantilho. Luan, Pedrinho confirmado, né? Janderson, Everaldo ou Wagner Locke? Everaldo. Everaldo. Everaldo, Everaldo. Everaldo, Everaldo. E lá na frente, Bozzelli, né? Sim, certeza. Então é a nossa escalação que tá aí no estúdio, a fiel aprova, viu, Michele? Nós pedimos pra galera um grito de guerra aí pra encerrar. O grito de guerra dos corintianos. Ô, galera, volta aqui. O grito de guerra. Qual que é o grito de guerra? E aí? É tapar na orelha, é o jogo da vida, e o Corinthians não é brincadeira. É tapar na orelha, é o jogo da vida, e o Corinthians não é brincadeira. Vamos dar ao Guarani. Lindo! Muito bom. É tapar na orelha. Não é Felipe I, não é tapar na orelha. Paraguai, essa noite. O que o Jonas fala da escalação é que pra mim faz mais sentido também. Eu... A presença do Pedrinho com o Wagner Love vai me surpreender muito, porque o Thiago Nunes tem que ser mostrado muito convicto daquilo que ele tá fazendo. É, muito CDF, né? E Wagner Love, Pedrinho, na verdade, é muda o que ele nunca fez em nenhuma temporada. Então, eu acho que... Nenhuma temporada, nenhum jogo da temporada. Então, de repente, me parece mais salutar. Você mantém o Everaldo na esquerda, o Bocelli centralizado e o Pedrinho aberto na direita, fechando pelo meio, muitas vezes, pra ajudar o Luan na criação com o Cantillo. Isso me parece a formação mais viável. Vamos aguardar a escalação oficial do Corinthians, mas me parece, pelo menos, a que ele vem usando mais, né? O Pedrinho seria a novidade, porque não dá pra ficar de fora, né, Chico? É, me lembrei daqueles métodos dos anos 60, 70, que a Igreja Católica dava pras mães não engravidarem. Eu tinha uma tabelinha... Mas, mamãe, eu nasci assim. É, você nasceu assim. Eu nasci assim. Então, esse cara aí segue a tabelinha. É um negócio impressionante. Mamãe seguia a tabelinha também, ó. Olha o resultado. E olha o que deu, né? Deu isso aqui, ó. O Corinthians não tem negócio de tabelinha. O Corinthians é Corinthians. Tem que ser na porrada, no tapa, na... Na garra. Na garra, na raça. Na ponta da chuteira, o WhatsApp na tela, Chico Lang. César, se bonitinho, hoje passa fácil. Três a zero, Corringão. Vai, Corinthians. Três, um, dois, três. Antônio da Moca. Sim! Hoje é nóis. Vai, Corinthians. Almir, Itaquera. Fui! Boa noite, Chico. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Aqui é o Felipe no interior de São Paulo. De Araras. Hoje é 4 a 0 nós, Corringão. E vamos pra cima do Palmeiras na fase de grupo. Deu, Corinthians, a nossa enquete. 54% dos votos do Corringão passa hoje. Galera, fique agora com o Jornal da Gazeta. E ficamos por aqui no Gazeta Esportiva, encerrando o nosso programa, homenageando o cantor e compositor, Martinho da Vila, que completa hoje 82 anos. Opa! Salve, Corinthians! Martinho da Vila! Martinho da Vila!